Um dia o engenheiro teve um grande ideal Prazer para o Planalto a capital federal E foi então que surgiu a Rádio Brasil Central Curação Coimbra Bueno pela nova capital Engenheiro Coimbra Bueno que tanto já tem lutado Pra realizar este sonho que os goianos têm sonhado O Palácio do Catete pra Goiás ser transportado Será um peito de glória para este grande Estado Brasília, Brasília O teu nome está guardado no coração Brasília, Brasília Quer dizer progresso e grandeza de uma nação Brasília, Brasília Tu és o sonho e a esperança de um povo bom Brasília, teu nome é sonhado Por todos esperado Com grande emoção Brasília, Brasília